Alegria de receber aqui o Repórter PB, com o Tavares aqui, que é um auxílio luxuoso. E mais um dia especial, porque estamos a celebrar os avanços todos, a anunciar obras. Inclusive, já começamos hoje à noite a inaugurar outra praça. Eu acho que já é, Ivonísio, a 14ª praça. São tantas que a gente até perde as contas. E um grande São João. E vamos ter também um mês de julho intenso, porque o julho é um mês muito especial para a Sousa. É a nossa data de aniversário. E já temos aí 31 obras, inaugurações, ações, eventos. Vai ser até difícil manejar esse calendário. Vai ser até difícil conseguir condensar tudo isso, para não cansar as pessoas. Mas é a prova indelével que o governo tem trabalhado muito, tem sido muito efetivo, tem conquistado muito. E somos muito gratos pela parceria com o Lindolfo, com o governo do Estado, com o governo federal. E muito gratos, muito gratos aos colaboradores que todos os dias se motivam para construir a cidade que nós queremos. E qual é o segredo de fazer mais com menos? Trabalho. Trabalho, motivação. Sousa hoje vive, Geraldinho, uma realidade muito diferenciada. Isso é inegável. Isso está espalhado além Sousa. Todos perguntam o segredo e eu reafirmo. Trabalho, devoção, competência, honestidade, equipe motivada e vontade de realizar. Saiu o mantra. Fazer mais e melhor a cada dia. E o que você faz um pouco mais da recuperação, da reforma do cartão postal da nossa cidade, que é o Terminal Valorio Verde? Pois é. Você me perguntou isso e eu lhe respondi. Dia 11, segunda-feira, estamos já encaminhando para a licitação esse projeto Pereira, que é de mais de um milhão de reais. E realmente a gente vai ter que recuperar, porque são tantos PSFs, tantas escolas, falta realmente a rodoviária e ela vai ser recuperada. E eu vou entregar juntamente com vocês, em festa, uma rodoviária nova, que é realmente o nosso cartão postal. Grande, né? Grande. Começa dia 16, na Lagoa. Aí vamos ter dia 20, 21, 22 e 23, um grande arraial. E vamos ter Dona Velha, dia 24, o concurso de quadrilhas e um São João inteligente. E um São João maior do interior paraibano, afora Campina Grande, porque conseguiu congregar as atrações galego, que são mais modernas, com as atrações tradicionais. Eu vou ter o prazer de dançar um forró com o trio nordestino. Eu vou ter o prazer de ouvir a Cisão. Eu vou ter o prazer de ouvir Zé Ramalho. E vou ter o prazer de ouvir Gustavo Lima, Felipe Araújo, Eduarda Brasil, de ouvir Aviões. Então realmente é um grande São João, porque Sousa merece. Essa hoje é a nossa realidade. Sousa olha para frente e vença com o trabalho. E aí E aí Tchau, tchau!